Fala Nickfans, beleza? Sou Victor Hatchico aqui do Nickfans Brasil, hoje live simultânea com os canais da GoldBR e Rolando Ferreira, primeiro brasileiro a jogar na NBA. Vai falar hoje com a gente, junto, sobre o Draft, live do Draft da NBA, que começa no canal às 8 horas da noite. Vamos ter participações de mais outros canais como Pelicanos do Brasil, Bar do Bill e comentaristas do canal Nickfans Brasil. Esperamos todos vocês, 8 horas da noite, no YouTube, link nos histories ou na bio. E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans! Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal